Olha só a comida que eu vou comer agora. Aqui, um dos principais pratos é o tambaqui, o molho de camarão e também tem uma galinha caipira de primeira cara. Vindo aqui com essa vista maravilhosa, você vai comer à vontade, comer bem e aproveitar o que o Figueiredo oferece. Vem pra cá, Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras. Pessoal, então é isso, vamos nessa agora provar a comida aqui do restaurante, Peixaria da Cindy. E aí galera, beleza? Então estamos aqui, chegamos já, a galera reunida aí, esse arrapel de vento e a gente do Manau Selvagem também. Ariel, Renan, tá aí, Elvis, a galera toda aí. Preparando, pegando as coisas já pra partir, sentindo as trilhas aí pra chegar na cachoeira, né? A gente tá recolhendo nosso material, que não é muita coisa, dá uma olhada aí na montoeira. Bolsa de drone, bolsa de equipamento, cachorro junto aí. E vamos nessa. Tá só começando. Bem pessoal, beleza? A gente tá aqui na trilha da cachoeira Salto do Ipi e tem um animal que a gente encontra nesse ambiente, bastante úmido, né? Que é um sapinho bem simpático. Tá aqui na mão do Rodrigo, né? Pra poder explicar um pouco mais sobre esse animal. E aí galera, bom, esse é um sapo folha, gênero hoje, rinela, e que já foi um búfo. Antigamente da família bufonide, né? Animal que tem esse nome comum, porque fica assim. No meio do substrato, se confunde com as folhas, tem até uma questão da nervura central das folhas, se você comparar com essa daqui. É como se fosse essa estrutura da folha, que ele vai imitar nessa linha que ele tem no meio da costa. Você vai descendo aqui, você vai mantendo o teu pé, até a linha do quadril ficar na mesma que o pé. Nesse momento que você pisa mais debaixo, até o limite não dá mais. E aí você vai debaixo do barco da cachoeira. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, você que assistiu agora todo esse programa, gostou, não deixa de dar o like aqui no final, aqui no cantinho, o like ajuda pra caramba o canal aqui da galera do Manaus Selvagem. Se inscreve no canal Manaus Selvagem, estou aí trabalhando pra caramba pra levar o que que a gente tem aqui de diversidade na floresta amazônica pra vocês aí. Então deixa o like aqui no cantinho que ajuda muito o canal. Aê, salve Manaus Selvagem! E aí, você que vai se inscreva? E aí, você que vai se inscreva?